Música O Ministério da Saúde reconhece em Moroque Essencial o Vidal e a Facilha de Sira Balun na Estocolmo Amok. Leu-se a conferência da imprensa e a Campo Alor, quarta-feira, né? Porta-voz e equipe integrado, o Ministério da Saúde, Vidal de Jesus Lopes, reconhece, daudoucne a Moroque Essencial no Vital Balun e Estocolmo Amok. Vidal Hatolia Hirakne, hodê responde preocupação do Parlamento Nacional no Público. Conaba, paciente balun continuo a Sosa e Moroque e a clínica privada. Atenimento em forma geral, lá o normal, a Nessambayvain, laia sistema, laia atendimento, nivema, categoria, torre colapsos. Atenimento lá o nafatim, a Nessambayvain. Estocolmo Amok agora 11%, no consumáveis 12%. E daí acontece a redução do número daqui, também, a Nessambayvain. Vidal receita declaração membro do Parlamento Nacional que atac, sistema saúde e railaram colapso, também atendimento à saúde para o público continua lá o Nessambayvain. Aimoruk Mamok agora daudouc, 29% do anulo resenhar, 3% do anulo resenhar. Doer plano, semana ruatã, aimoruk o item atosida se anulo resenhar, setama e armazém, Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico. Azina Lola, Dilma Suzete, Giamen.